E a hora do comentário político com o Piara Bosque e o hoje tem relação com obras de infraestrutura. O Piara, o governo, o governador Jorginho Mello, inclusive, negou o pedido do Ministério dos Transportes de devolver parte dos recursos que Carlos Moisés investiu nas rodovias federais. É isso? Muito bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia, Lucas. Bom dia a todo mundo em casa. Então, o governador Jorginho Mello deu uma certa esnobada na proposta que o ministro Renan Filho fez de devolver aqueles 385 milhões. Foram autorizados 465 milhões na época, mas foram efetivamente gastos. Nas rodovias federais, 385 milhões de dinheiro do caixa catarinense. Na época, o governo Carlos Moisés tinha um excedente de arrecadação e as obras federais estavam praticamente paradas. E ele entendeu que podia usar esse dinheiro nas rodovias federais, na 470, na 280, na 285 e na 163. Com a aval da Assembleia Legislativa, em acordo com, na época, o ministro Tarcísio de Freitas, foi feito esse desembolso de recursos. As obras avançaram, mas não foi pedida a contrapartida de devolução desses recursos. E, agora, Renan Filho, ministro de Transportes, diante dos pedidos de Jorginho para que esse dinheiro volte para o caixa catarinense, sugeriu que o governo federal assuma obras do Estado, um modelo de gasto como se fosse o contrário do que foi feito por Moisés. Em vez de botar dinheiro do Estado na rodovia federal, dinheiro do governo federal na rodovia do Estado. O governador Jorginho Mello andou como emissário, na época que ele estava em Portugal, na viagem oficial, o governador em exercício, o maior de Nadal, que disse que o governador não queria esse modelo, queria o dinheiro no caixa para usar como quisesse ou abatido da dívida do Estado. O Renan não gostou muito dessa esnobada, mas o que a gente ficou sabendo agora é que o governador Jorginho Mello tinha motivos para dar essa esnobada, porque já havia uma outra negociação com a Secretaria do Tesouro Nacional bastante avançada para recuperar esse dinheiro justamente com o abatimento na dívida. Santa Catarina tem que gastar todo mês com o governo federal 50 milhões para a dívida lá dos anos 90, que vem sendo renegociada, volta e meia muda o juro, e que é praticamente impagável. São 50 milhões por mês. Ele quer abater esses 385. E já tem aval da Secretaria do Tesouro Nacional para abater 40 milhões, por causa de uma emenda do senador Espírito de Amin, na LDO, que autoriza esse abatimento quando o Estado investe em uma rodovia que deveria ser do Estado. E aí, então, Jorginho Mello está se sentindo seguro para esnobar a proposta do Renan Filho e seguir com o Tesouro. Vamos ver. A gente espera que isso reverta realmente para Santa Catarina, seja nesse fôlego para o caixa, seja em obras que tantos precisamos. E agora, Piara, falando de eleições municipais, em Florianópolis existe um clima de tensão entre Topazio Neto e Geno Loureiro. Como é que está isso? Pois, então, foi um dia longo ontem na União Brasil, porque na véspera o ex-prefeito Geno Loureiro tinha encaminhado pela executiva municipal do partido, ele não é o presidente, mas ele controla politicamente, o nome da pré-candata vice, Maria Cláudia Goulart, e praticamente um encaminhamento para apoiar o ex-senador e ex-prefeito Dário Berger do PSDB nesse rompimento político que ele está tendo com o Topazio Neto, atual prefeito, que foi vice dele, mas estão distanciados politicamente agora. Acontece que a União Brasil, as lideranças, não querem deixar, especialmente quem tem mandato. Então, ele foi chamado na Assembleia Legislativa para uma reunião com a bancada estadual do partido, os três deputados estaduais, o Jair Mioto, o Sérgio Guimarães e o Marcos da Rosa, e o presidente estadual do partido, Fábio Choquete, que é deputado federal também, para dizer para uma espécie de intervenção. E foi uma discussão bastante acalorada, foi longa, os quatro vereadores do partido em Florianópolis também assinaram um documento dizendo que querem continuar com o Topazio. A reunião parou, voltou remota à noite, terminou só às 10 da noite, e o que a gente pode dizer é o seguinte, remeteram o caso para a direção nacional, mas o Gia está bastante isolado e vai tentar forçar essa aprovação desse apoio ao Dário Berger no sábado na convenção, mesmo com a resistência dos vereadores e dos deputados. É uma briga que vai longe, não duvido que judicialize. E na sexta, então, a gente volta a conversar mais sobre a política catarinense. Aí eu conto como é que terminou essa história. Combinado, até sexta. Até sexta. Esperamos.